E aí pessoal, dá uma olhada no banheiro aqui ó Olha o banheiro do pessoal aqui, como é que é Tudo muito bem organizado Aqui ó, esse é o banheiro, dá uma olhada Que banheiro invocado Vai ó Você viu? Olha que coisa perfeita A hora Olha aí ó, os caras que trabalham na praia Tem o seu veículo pra andar na areia Que da hora Tem o seu veículo pra andar na areia Tem o veículo pra andar na areia Amém. Amém. Mulher doida. Deu uma freada bem na minha frente. Quase eu caí. Vocês viram, né? Quase eu caí. Faltou pouco. Ainda bem que o freio tá bom. Olha o chafarizinho. Entrou um carro nessa rua aqui invocado. Olha ele lá. Tamanho das rodas do bicho. Tamanho, que a senhora é uma bioma. movie. Tá? ião. Minuto. Minuto. Aquele carro ali, já filmei ele pra vocês Olha a outra aqui, passando Passou Já filmar ela Olha a carangona Olha esses doidos aí andando de barco Olha o tamanho dessas barco Pensa que é só no Brasil que tem essas loucuras aí Também Olha o carro lindo, pessoal, azul Comprei um desse aí, vermelho Daqui a pouco ele tá pronto Semana que vem Olha lá ela Vamos lá filmar ela Tem uma Ferrari ali na frente, pessoal Vamos lá filmar ela Ah, não deu tempo Tô aqui nessa rua aqui, ó Na 18 Tô aqui, ó, na 18 Vai passar mal Vai passar mal Meu Deus Isso aí, ó Tô aqui na 18 Aí, ó Lembra o trovão azul? Olha ele aí, ó Olha o trovão aí, ó Isso aí, as meninas estão aqui, ó Eles estão por aqui, ó E a praia, pessoal Vou pegar uma prainha agora, certo? Um pouco a gente se fala de novo Vou lá agora no mar lá Vou filmar pra vocês verem Tá bom? Um pouco a gente se fala de novo Um pouco a gente se fala de novo